Abertura 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 Tem mais roupas Né? O que é que tem? O que é que tem? Ela olha A arte Olha as roupinhas dele Ela morre do casa Abre o olho Autor Max Priscis Coach Você vai deixar a Priscila bater nele? Olha para a moça Priscila. Aqui, olha. Tira o meu nariz. Você não gosta de ser artista? Isso aqui pode vir uma luz. A moça estava indo embora ali, né? Aí ela falou assim, tchau, tchau, até o ano que vem. Tchau, até o ano que vem. Eu me livrei, acho que ela teve muita sorte, né? Como tudo correu. Nossa, e ele vai lá na sua grande? Quais que ele nasceu? 3,4 mil. Ficou de centímetro? 50. Ficou de centímetro? Quase igual a 10. É igual. Essa só nasceu com 200 gramas a mais. Essa nasceu com 3,7 mil. Quando essa aqui nasceu, foi 3,7 mil. 150 e um centímetro. Você quer ter uma? Não, não. Essa aqui nasceu com 53 e 4 quilos. Foi na moça. Na moça. Na moça. Na moça. Na moça. Vai chorar. E o olho, ele não abre para o papai vir. Você não vai chupar a chupeta? Não. Não vai nem chupar a chupeta, nem chupar as mãos. Não vai chupar a chupeta. Ah, e depois perde que nem a mãe. Fica igual a te avião, a mamãe. Fica igual a te avião, pequena. Fica igual a te avião. Fica igual a te avião. É só uma tia que vai ter que achar. Pra você decidir que é você... Por quê? Não lembra? Eu... Só me dá dinheiro. Não, era bem rico que ele ia fazer. Eu falava, você... Não, é da água, é isso. Não, é da água. É o que é? É o que é? É um intento, demoro. É um intento, demoro. É um intento, demoro. Essa é uma opção. É um intento, demoro. Não é bem? Seu voz é parede. O Priscila, vamos descer com o Renato. Eu te adoro entrar. Eu te deixo lá, ela sobe. Ah, não. Olha, não. Você conhece esse peito? Dizendo que é seu pai. Olha só. Não abre o olho. A cara do dia. Ainda está enxando um pouquinho, não é? Ele não estava tão vermelho. Não é? Não é? Não é que você quer dizer? Ele é um gatinho. Ela fica com a mão. Mãe, será que eu vou pegar a corinthia? Não pode não. Mas tu não pode não. A água? Não, está. Será que você não? Sei lá. Não. Não. É um filho aí, você. Será? Você vai pintar? Pode fazer alguma coisa? É? Ó... Vai o o crachá, aí você vai... Tá. Olha o seu crachá. Vamos lá. Não. É o meu. Olha o sacadinho com a cara. Vai. Aqui ó. Nada de um chifão não. Quer dizer, está aqui na espécie. Dá as peito. Não dá as peito para ele. Não. Vai caber com as peito. Acho não. Vai. Ele vai ficar com dentes e só um problema? Isso, né? Descarras. Deixa de amor. Descobre as suas. Não se agarrar não é que ele não se ele. Ele vai chorar com ele. Ai, vai chorar? Vai tomar um pouquinho. Beleza, beleza, beleza. Quando você falou que dependia do William, eu falei assim, ah, vai ser difícil, a gente vai vencer. Aí eu pensei comigo, o William não quis voltar. Eu achei mais na hora. Eu achei mais na hora. Aí ainda falei. A primeira chata que está lá aqui hoje, falei para aquelas que trabalham com o William, logo lá, não sei. E chega falando que queria estar em casa. Obrigada. Agora ele enquece mais, só me focou até... Vem no ar, né, Lula? É pequenininho, Lula. Depois vai ter um olho aqui, né, o Chico? Sim. É que nem para o Chico, né? É até de para, né? Você não é sossegada, né? Não é o Chico, né? Não é o Chico, né? Não é o Chico. Não é o Chico. Não é o Chico. O William falou assim que ele vai ser apadrado, Pai. Não, não. Não vai ser apadrado. E isso, vai saindo. Não, não. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL